Caramba, eu vou, se logo no começo é sacanagem, mas também eu arrumei as coisas hoje e só foi pó pra todo lado. Vamos ver, vamos arrumar aqui porque eu sou péssimo pra arrumar as coisas. Na hora certinho, então vamos lá, arrumar tudo certinho. Calma lá, se alguém tiver mandando mensagem, por favor. Ok. Opa, salve! Como é que vai? Como é que você tá? Como é que foi o dia? Pera, o celular... É, tá tudo carregado. Não tem mais problema. Eu fui colocar o celular pra carregar, passei o dia todo com pó no rosto porque eu fiquei arrumando o quarto direito. Consegui arrumar. Ficou bonitinho. Vou mandar... Pera, só um segundinho. Eu só tô organizando. Mas e aí, como é que vai? Vamos abrir o de hoje, né? Engraçado que nunca dá pra colocar o shovel de primeira. Tenho que tirar, colocar, tirar. OBS é uma coisa complicada. Bom, a gente vai dar uma jogadinha de shovel. Não sei por quanto tempo, pois... Eu ainda tô esperando... O taga voltar. Que é quando a gente vai ver... O nosso... O nosso... Monster Hunter. Né? Cavaleiro da Praga... Tá, tá, tá... Certo... Aqui... Também tá certo... É, parece que tá tudo certo. Eu já tô na última quest da Vila do... Ca... Meu... Nossa Senhora! É... É sério... Eu tenho medo de você. É bom porque... Possivelmente vai dar de a gente jogar, né? A todo mundo. Mas... Meu Deus do céu... É sério... Eu acho que eu ia passar... Uma boa... Primeira semana... Pra... Chegar na metade. O... Rapaz, eu vou querer... Pedir umas dicas... Se você me ver... Pedindo dicas pra você... Você... Você já entenda o porquê. Bom... Vamos continuar por hora... Só até... É porque eu pensei... Ah, eu vou começar lá com... Começar a jogar antes do Tag... Mas eu pensei que... Tipo... Eu sempre que joga... Durante, né? Enquanto ele tá aqui... Aí não me respondeu... Vou esperar... Vou esperar com calma... Ahn... Vamos começar na Baleia de Ferro... Que é o domínio do Trezor... Eu sempre... Gostei de... Me livrar dele primeiro... Até porque... Meu Deus... Ele vai ser bem... Complicadinho... Mas vamos lá... Ahn... Nossa... Pra mim que tinha uma coisa aqui... Mas... Hum... Isso vai ser... Interessante... Mas... Nossa... Isso... Pelo menos é... Bem... Confortável de se fazer... Vai ver... Ahn... Sumiu... Ah... Pelo menos eu posso cair bem... Lentamente... Desculpa... Eu gosto dessa música... É... É engraçado... Como fase de água... É sempre tão... Irritante... Mas sempre tem uma música perfeita... perfeita é uma um equilíbrio de amor e ódio pera deixa eu ver sua mensagem mas eu não chego nem aos pés dos speedrun tem gente que passa a vila em duas horas tá mas os caras né tipo já chegaram no nível que dá um da testezinha perder aquela aquela coisa aquele dinamonte mas esse foi sacanagem isso foi sacanagem não chega nem aos pés desse vídeo ah meu deus tô lendo a mensagem de novo foi mal mas sim é o fato de você em dois dias pegar esse esse nível de coisa é de coisas para fazer mostra que você tá tipo assim não precisa estar no nível de speedrun entendeu seja que você já dá conta de si próprio mas não é por um tequinho agora foi e eu particularmente acho melhor do que ser um speedrunner porque na speedrun você geralmente quebra o jogo e sei lá não fica pra mim não fica tão confortável esse negócio de quebrar o jogo mas você pegar o jogo e na raça mesmo é passando um por um um por um as requests mano pra mim é muito mais bravo claro claro não vou tirar o mérito de um speedrunner porque o cara tem que revirar o jogo do avesso pra poder conseguir um uma vantagem mas mesmo assim eu eu curto mais o o tipo de run que é todas as requests assim na raça mesmo ele é o e aí a imagina o cara que faz todas as todas as missões que nem você né que pelo que eu lembro o rai jang é só é só quem faz todas as missões só isso aí já é meus erros pera deixa eu tossir rapidão a dark shadow monster hunter e aí choveu night então é choveu night por hora mas assim que o taga mandar alguma resposta eu vou eu vou passar para o monster hunter que o moço o moço sumiu e aí eu fiquei lá esperando esperando aí como ele não respondeu estou esperando até agora vamos dizer assim eu ia até fazer de monster hunter primeiro mas eu sabia que eu ia perder o filho que eu queria jogar com ele vai até fazer um save novo pra poder jogar jogar em separado a todos os pedaços de cabeça hospedã a tende vamos julgar rapaz pode ser também deixa só passar dessa fase aqui que putz o pior não acho melhor até trocar logo porque eu acabei de começar a live mas como assim está hospedando você não vai vai fazer live não que que você tá na cabeça rapaz meu deus do céu tá bom ok vai explique-se aí se você vai fazer o live ou não nossa ainda teve uma mensagem de spam no meu celular é maravilhoso como o pessoal gosta de ligar para as pessoas que não conhece enfim o cara eu tava tão puto que fui pra cima do bazares e o grave de blade master meu deus tá bom então nossa essa foi a a live mais rápido de jovem o net ok eu vou ainda bem que foi o comecinho da live eu não posso deixar essa parte passar porque senão não vou não vou sair da live pronto vou fechar aqui eu não posso deixar essa parte aqui